O seu carro se quebrou Mas você já está presente A liberdade liberar A liberdade liberar Importante é que a estrela Já está no pé do batente A liberdade liberar A liberdade liberar A liberdade liberar Que gozou o carro da gente No meio da rotavia E após a minha chegada A liberdade liberar 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 O que é isso? O que é isso? Quando eu piso em terra alheia, gosto de educação Quando eu piso em terra alheia, gosto de educação Quando eu piso em terra alheia, gosto de educação Já ficou a apimentação A seu pio de morajor A seu pio de morajor Que um dia que a vida passa, ele não me deixa só A sua pio de morajor Que um dia que a vida passa, ele não me deixa só A sua pio de morajor 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 Amém. 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 Concambinda brasileira não tinha sambado ainda. Concambinda brasileira não tinha sambado ainda. O destino misturou a estrela concambinda. O destino misturou a estrela concambinda. O destino misturou a estrela concambinda. Não tinha sambado ainda com sua estrela dourada. Não tinha sambado ainda com sua estrela dourada. Talvez fique na história nossa primeira sambada. Talvez fique na história nossa primeira sambada. Música Música Para moços maracatuis no carnaval brasileiro. Para moços maracatuis no carnaval brasileiro. Música Todos que estão no terreiro. Vou cumprimentar José. Música Todos que estão no terreiro. Vou cumprimentar o lugar. Sem esquecer Torquatinho. Ex-prefeito em Nazaré. Se esquecer Torquatinho. Ex-prefeito em Nazaré. Música 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 O povo de Nazaré. O povo de Nazaré merece minha atenção. O povo de Nazaré merece minha atenção. Música 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 Amém. 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 O seu povo é educado, barachinha também. O seu povo é educado, barachinha também. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. Amém. Chegou em Nazaré, o povo pegaram e... E quem queria me ver? Ai, o dano deu aqui. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. Eu também tenho respaldo no povo de Nazaré. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre que come o meu pão fica engasgado Pra não ficar entalado Tem que tomar um xarope de samba curta e galope Senão morra agoniado Prepara o dente que eu quebro de um Prepara o dente que eu quebro de um Tu vai viver em jejum Sem comer mais sariais Talvez nem mastigue mais macaxerias Mestre que pisa no meu chão Pega a frieira Mestre que pisa no meu chão Pega a frieira Pra ficar pondo a coceira Tem que contar até pés A joelha de meus pés Nunca senta a noite Prepara a orelha que eu quero bater com tudo Prepara a orelha que eu quero bater com tudo Porque moleque buchudo sendo desabediente Se amostrando em minha frente Matoelê de cascou Mestre que pega o apito e me convida Mestre que pega o apito e me convida Padece o resto da vida Enxugando o ferimento Que não tem medicamento Que será sua ferida A sua unha eu também vou arrancar A sua unha eu também vou arrancar Com ela eu faço um colado Um banho de data frança Não sei se fica bom pra neném modesto Mestre que sai da barraca E me enfrenta Se for leigo não me aguenta Se for sabido se rasga Se for matuto se lasga e se for facuça Tome cuidado que é comigo a boca é quinto Tome cuidado que é comigo a boca é quinto Eu vou quebrar o seu peito e deixar desmoralizado Que é o violeiro cansado não dá na DNA Mestre que joga no meu jogo de sinuca Leva tacada na nuca Leva tacada na nuca Na hora do pega-pega Botando o pé escorrega Botando a mão se machuca Você já sabe que eu sou rei em Nazaré Você já sabe que eu sou rei em Nazaré Vou pisar você de perto e todo jeito eu lhe venço Vou deixar você mais pesto do que o Zé Caber Mestre que é samba comigo tem que cantar Mestre que é samba comigo tem que cantar Só para quando eu mandar Só canta o que eu quiser Só come o que eu lhe der E só sai depois que apanhar Você já sabe que eu pensei em Annalise Machuco, peneiro e piso, derrubo Você não morro que pra dar em Mestre burro Eu samba de improviso Mestre que é fuma o meu charuto sem bebeda Mestre que é fuma o meu charuto sem bebeda Se pegar minha moeda Cai na primeira caçamba Perde no primeiro samba E morre na primeira caçamba Você já sabe que eu sou mestre de primeira Você já sabe que eu sou mestre de primeira Por favor faça carreira Que a ninguém não dá mão em violeiro Não me enganha com o caminho da Brasileira Mestre que cai no meu laço não escapa Se com medo da minha papa Cai no primeiro suspiro Morre no primeiro tiro e corre da primeira caçamba Cavalo velho não aprende mais passada Cavalo velho não aprende mais passada Já chegou a madrugada Eu samba da José no pé no pé do muro Doido de pescoço turdo e tanto né Valar É a de quem come no meu prato Deixa a barriga Deixa tudo no meu prato Deixa a barriga Mas se vinha com intriga Tem a primeira disputa Abrida a primeira luta E perdida a primeira De todo jeito você vai me apanhar De todo jeito você vai me apanhar Pode vir de lá pra cá Que daqui pra lá eu vou pesado Feito um tretor doido pra mim machucar Mestre que dança no meu forró paga a conta Mestre que dança no meu forró paga a nota Mas se falta uma nota Apanha aqui sua criança Que no meu forró não dança Mas tudo bem, sim, idiota De todo jeito faça o seu povo chorar De todo jeito faça o seu povo chorar Nem tem modesto gritar José Galdino apanhou O cumpadre agora encontrou Mestre Palima julgar Mestre que dança no meu forró paga a nota Mas se erra na conversa O cacete é de troveja Que ele só sai da igreja Quando pagaram a promessa Eu nunca dei pouquinho ao meu rival Eu nunca dei pouquinho ao meu rival Na frente do pessoal Paraxi é respeitado O samba fica calado Corro, morre no pau Mestre que dança no meu forró paga a nota O meu químico tem salário Mas se imita Romário O titular é parado Vai morrer esbagaçado Nos pés do adversário Tu vai passar por grande decepção Tu vai passar por grande decepção Cai-se na minha mança Quem te livra é Jesus Pois que eu tô feito O samba comigo encontra roxedo Mas se vir samba com medo Errando o samba e a rima Eu me modifico em cima Só tira a cela Se tá com medo Por favor me dê respeito Se tá com medo Por favor me dê respeito Que moleza eu não aceito Quero ganhar samba E quando eu quero Dá lapada Só sei cantar desse Mestre que é preso Na minha cadeia fica E hoje aqui tudo indica Que você tá algemado Na frente do delegado Apanhando vitamina Você já sabe que eu sou o primeiro lugar Você já sabe que eu sou o primeiro lugar Vou bater, vou machucar, vou machucar Vou bater, Galdina Quem vai dizer como quer me apanhar? Em todo samba você erra de uma rima Em todo samba você erra de uma rima Pelo jeito do seu clima Você está comparado Jumento carregado com dez toneladas Tá exaltando chorando no desespero Tá exaltando chorando no desespero Só luzando o tempo inteiro Me levando nos pinhas Por favor apressa o passo Que eu quero chegar Se tá cansado Procura um canto e te deita Tá cansado Procura um canto e te deita Que eu trouxe uma cama feita De samba com de somente Numa brocada tão quente Que até o dia do jeito Tá esse pobre chorando De cara feia Tá esse pobre chorando De cara feia No meio do povo se aperreia Sem saber nas garras pele E para essa jumenta velha Que pai carrega a vareia Se tá com fome Meu caldeirão tá fervendo Mas se eu tiver comendo Na hora do meu almoço Se chegar pedindo osso Bota a coleira Tá esse louco caindo Feito um cajão Tá esse louco caindo Feito um cajão E hoje aqui no Juá Eu levei José de Polo Que é feito cachorro Choro que pai caçava Se tá com medo Peça ao povo e vai embora Se tá com medo Peça ao povo e vai embora Se quer pedir peça agora Porque se for que absurdo Vai ter que engolir tudo Sem poder botar pra fora Tá esse besta triste Perto da Bahia Nesse final de semana José ficou castigado E tá feito um burro cansado Que pai Cambi tá vagando Se não soubesa Galdino lhe avisa Galdino lhe avisa Mestre que não improvisa É toda machucarão Todo samba O empurrão Toda samba do lapim Você já sabe que é na sambada Eu empurso Você já sabe que é na sambada Eu empurso Aqui eu tenho improviso Tem balai, tem caçoado Tem cesto, tem samurai Fabricador no jogueiro Quando você for pra casa repousar Quando você for pra casa repousar Peça a Deus pra não sonhar Me enfrentando novamente Que eu tenho daqui pra frente Muitas pisadas pra lhe dar Chegando em casa pra esposa Eu vou falar Chegando em casa pra esposa Eu vou falar Na calçada eu vou gritar Pra acordar meu menino Quase mata Se é Galdino Na sambada Do joal Quantos curgiam Traz a sambada Pra gente Traz a sambada Pra gente Quase coisa diferente Se acorde em cima de mim Que você sambada assim Vai apanhar novamente Aparecendo manda um recado pra mim Aparecendo manda um recado pra mim Quase machuco o fuzinho desse destra Vagabundo Quem fala de todo mundo Só presta apanhando assim Quando eu sair Bote seu peixe na loca Quando eu sair Bote seu peixe na loca Que aonde meu termo toca Sambadeu ganha torcida E o mestre suicida Por vergonha da fofó Você já sabe que é comigo Se liquida Você já sabe que é comigo Se liquida Com o grito da torcida Barachá vai desenralar Que foi o mestre Mais pesado Que já encontrou na vida Quem sai de casa Pra me encontrar Sai perdido Sai de casa Pra me encontrar Sai perdido Que eu fiz de couro Curtindo Um chicote de piada Pra passar a madrugada Batendo mestre xerim Céu, seu couro Vou tirar de bisturi Céu, seu couro Vou tirar de bisturi Depois que o couro cair Lá vai no coutume Eu vou pra fazer um cobertor Pra meu cachorro Mestre que é samba Comigo esquenta o juízo Mestre que é samba Comigo esquenta o juízo Vendo o terreiro Que eu piso Levanto o mestre da rede Trago pra pé da parede Machuque de moralismo Você já sabe que eu sou bom de poesia Você já sabe que eu sou bom de poesia Deixa da tua arensia Mestre, cara de pomonha Já não correu com vergonha Eu me garanto na frente do meu brinquedo Eu me garanto na frente do meu brinquedo Mestre nenhum me faz medo Que eu tenho mais mais enquanto Mas tiro mais tensa Pra putada descer Dono Lapada, Zé Galdinho se incomoda Dono Lapada, Zé Galdinho se incomoda José tá fora de moda Chorando, feito criança E vai fazer a cobrança Numa cadeira de roda Eu não lhe aperto Porque seu pé tá animado Eu não lhe aperto Porque seu pé tá animado Pode deixar de boato Que a sua samba é pouca A sua garganta é rouca E seu samba é muito barato Você já sabe Que o neguinho de tudo faz Porque dizendo rapaz Vou bater nessa bexiga Se aguenta a coxa Diga que eu vou a coxa no mar Samba da velha de mim Ninguém fica ouvindo Samba da velha de mim Ninguém fica ouvindo Faço samba cá dormindo Pra não repeter samba Que samba não é lambada Pra se cantar Repeter Mano é viriço Cantava essas besteiras Mano é viriço cantava essas besteiras Mano é viriço cantava essas besteiras José vai fazer carreira Já rasguei o seu tapete Tu vai morrer no cacete Do neguinho da brasa Samba da nova faz bonita quem souber Samba da nova faz bonita quem souber E se você não tiver A dentadura molada Vai passar a madrugada E com o lindo que eu quiser Cantando samba Hoje a dia a vez é minha Hoje a dia a vez é minha Passei a noite todinha Muita desregardinha O neguinho do rosto fino Que samba aqui é saudade A sua chave não vai abrir meu baú Se eu cantasse como tu Com a voz feia e gasquita Ia brincar de catita Em qualquer maraca Me machuquei na frente do pessoal Me machuquei na frente do pessoal E veio pra ser o meu rival Mas já caiu no meu laço Só quis a força de aspa Aguentar tanto pau Minha fogueira queima mais do que a tua Minha fogueira queima mais do que a tua No teu ninho de perua Não tem mais um ovo inteiro Só tá faltando cordeiro Mas tem de volta na rua O Zé Galdino não honrou sua bandeira O Zé Galdino não honrou sua bandeira Chegou falando besteira Na frente do pessoal Terminou levando o pau Que dá pra fazer fome Eu vou bater mais pesado Não tem mais pesado Se você sepa batendo Se acha que tá doendo Peça perdão a jogar É desse jeito que eu quero É desse jeito que eu quero Ver a torcida gritando E Zé Galdino apanhando E eu ganhando de 10 a 0 Se não aguentar sentar Mas de hoje pra diante Quando minha vista distante Baixa a cabeça esse cara Toma cuidado José Toma cuidado José Se na sua mora cai Tu hoje encontrasse pai No Joaína Se não sabe ainda aprenda Se não sabe ainda aprenda Que o vilinho deixa quebrado Moito e esbagaçado Como o cana na moeda Seu povo já quer brigar Seu povo já quer brigar Por favor não se agita A festa tá tão bonita E pra que vocês balançar Seu rio tá quase seco Seu rio tá quase seco Se quer chorar peça um lenço Se quer sair eu dispenso Se quer correr Tem cuidado José Galdino Com essa bengala preta Chorando atrás de grujeta Do vereador Sambando eu mato na unha Sambando eu mato na unha Pelo jeito a sua enxada Tá quase desapunhada Se quiser eu bata-cô Sou fera de Pernambuco Galdino levando vai Com trouxa da sua lá Eu quando pego machucou Sambando você é fraco Começou com desaforo Depois que se viu no couro Começou puxando sal Machuquei o vagabundo Machuquei o vagabundo E não perdi minha meta Mas agora tem um poeta Que topa tudo Sabado eu faço o que quero Sabado eu faço o que quero O seu time da moleza Ficou todo na defesa Apanho de Deus Eu já ganhei a sambada Já ganhei a sambada Foi na frente do pessoal Quase tem mato no pau Essa estrela dourada Sabado eu sou imbatida O emo é imbatida Depois que eu fico fogoso Me domina e é gostoso Me vencer e é impossível O dia vem amanhecendo O dia vem amanhecendo O sereno me molhando Minha torcida gritando E sacadinho no genealho Minha noite foi de glória Foi pra barracas chorando Eu vou colecionar Mais um troféu de vitória Eu hoje matei José Eu hoje matei José Não dá boquinha a ninguém Nunca mais que ele vem Cantar a sambinar Você é fraco, sabado É o dia amanhecendo Minha xibata batendo Troca o José no cigarro Troca o José no cigarro Apaguei a estrela dourada E o azar dessa sambada Começou pelo teu cara Você é fraco na peia Eu tô aqui mas tô vendo Que já tem gente dizendo Que a sua pizza foi feia Mas eu vou lhe dizer agora Eu vou lhe dizer agora Apanhou-se o neguinho Que a moitaça no caminho Pra chegar fora Coitado do barracia Apanhou-se a noite inteira E a cambim da brasileira Ficou somente a espirra Já me machuquei de rei Já me machuquei de rei Me derrotei no terreiro Dessa vez Juiz Moeiro Você vai dizer que eu ganhei Você perdeu na sambada Você perdeu na sambada Eu lhe dei até bem certo Que eu não vim pra que com medo De enfrentar baléia Você já tá apanhando Você já tá apanhando Eu lhe mato é de cascudo Cortolino e fico ludo Se eu perder prato, samba Você começou com medo Você começou com medo Se esqueceu da balaiada Foi criada, não criou nada Levou por ato até vencer Tá José atrapalhado Dessa vez tu se engaia Que o mestre da minha engaia Nunca mandou a ação Eu vim puxar seu tapete Você salvou muito ruim Se continuar a ação Vai se acabar no cacete Machuquei o repetista Chusa caiu no melato Mas carregue nos pinhaços Até na beira da vista Seu nome perdeu a fama Seu nome perdeu a fama Seu talho bateu errado Seu povo sofreu calado Seu peixe morreu na lama Não vou arrasar com a bandeira Não vou arrasar com a bandeira Ficou desmoralizado E vai sair assustado Do leque da brasa Para a xia eu vou me morar Para a xia eu vou me morar Que ainda vou trabalhar E o povo é que vai julgar O que eu fiz até agora Marta, com nossa senhora Com nossa senhora Eu já mostrei o meu preço Me abracei no começo Não vou pra Deus A noite não foi perdida A noite não foi perdida Me xinguei Você xingou Mas o que passou Passou Isso faz parte da vida Nenhum não foi vagabundo Nenhum não foi vagabundo Fiz festa a noite todinha Boa sorte, barachinha Nas áreas muito obrigada Caldina, tosas de feito Caldina, tosas de feito Cheio de felicidade Quero que nossa amizade Continue do mesmo jeito Para a xia eu já me vou Já desci o que queria Para a xia eu me vou Me aperte a mão direita E a Deus até outro dia Quando eu vi Me aperte a mão direita Nas áreas muito estimadas Eu estou me ane, e eu toque Eu vou motivasa Eu vou mentally Eu vou persuaded Tchau, tchau Zé Galdino vai embora com todo o seu batalhão Zé Galdino vai embora com todo o seu batalhão E levar de Nazaré o meu aperto de mão E levar de Nazaré o meu aperto de mão E levar de Nazaré o meu aperto de mão Vou mostrar a educação a que ninguém fez careta Mas na outra encontrei um mais palhaço do planeta E levar de Nazaré o meu aperto de mão Obrigado.